Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos meus queridos sans, e uma grande falta na interface Samsung é a possibilidade justamente de você colocar uma senha já na tela inicial para um aplicativo específico para que ele peça a senha como essa. Isso aqui, como vocês podem ver, é possível. Ontem eu fiz um vídeo, acabei fazendo esse processo e muita gente me perguntou, Bertão, como que você colocou esse bloqueio? E é justamente o que eu vou mostrar para você nesse vídeo, nativamente, no seu Samsung. Então, para você saber como é, como faz, já carimba esse like e vem comigo! Bora então colocar a mão na massa, ou melhor, na tela. E a solução que a gente vai fazer aqui para colocar esse acesso por senha é uma solução proprietária da Samsung, que é a pasta segura. É isso mesmo, a gente utiliza a pasta segura mesmo fora da pasta segura. Na verdade, está dentro da pasta segura, só que a gente acessa diretamente pela nossa tela inicial sem precisar fazer o processo tradicional, que é abrir a pasta segura, colocar a sua biometria ou usar a sua senha PIN, que é quando você acessa e aí você tem essa área com outros aplicativos. Então, acaba ficando um processo mais moroso do que apenas adicionar aquele ícone na sua tela inicial. Vamos voltar só um pouquinho, porque tem gente que pode não saber onde que instala a sua pasta segura. Então, nas configurações lá embaixo, você vai ter uma opção de segurança e privacidade, e aqui embaixo tem a opção pasta segura, para que você instale no seu celular Samsung. Você tem que habilitar ela primeiro, para depois ela ficar acessível. Depois que a pasta segura fica acessível, através do ícone de mais, você pode instalar aplicativos normalmente da sua Play Store, ou também você pode baixar da Galaxy Store, ou transferir, fazer uma cópia de aplicativos que já estão no seu celular para a área da pasta segura. Porém, é importante você ir aqui nos três pontinhos, configurações, gerenciar contas, e nessa opção em adicionar conta, você vai colocar a sua conta Gmail, ou seja, a sua conta Google, que você quer bloquear. Cadastrou a sua conta Gmail, uma coisa importante é fazer nos três tracinhos, configurações também, eu recomendo que você clique aqui em bloqueio automático da pasta segura, e coloque sempre que sair do aplicativo, ele já vai fazer o bloqueio. Agora o pulo do gato, basta apenas você segurar sobre o Gmail, adicionar a tela inicial, e vamos adicionar. Eu vou colocar um outro aplicativo que eu gosto também, que é o YouTube Studio, que é onde eu gerencio o canal, adicionar a tela inicial, adicionar, vamos sair da pasta segura, olha só, já criou os dois ícones aqui, e eles são acessíveis apenas quando eu coloco, por exemplo, a minha senha ou a minha biometria. E aí vocês vão se perguntar, mas não apareceu pasta segura aqui? Apareceu acesso bloqueado? Nem imaginei que isso aqui era pasta segura, como que você fez isso? E olha só, meu querido Sam, é tudo na base do jeitinho, aqui nos três pontinhos, na opção personalizar, no nome da pasta segura, eu apenas renomei para acesso bloqueado, então quando alguém tentar acessar aquele aplicativo, nem vai fazer ideia que é a senha e o acesso da pasta segura. Inclusive você pode mudar o ícone e a cor, para ficar melhor personalizado com a sua interface, então já ficou com a cor aqui, com a chavinha, a pessoa nem vai fazer ideia que é a pasta segura, só que agora tem um detalhe, Bertão, mas eu acabo tendo o Gmail na área aberta também, não tem? Sim, meu querido Sam, vamos lá então, olha só, Gmail, vamos arrastar, vamos adicionar ele para a nossa tela inicial, vamos puxar ele aqui, vamos lá, qual que é a diferença agora do Gmail com senha, do Gmail da tela aberta? Pessoal, o Gmail da pasta segura é o seu Gmail que você quer bloquear, ou seja, a sua conta de e-mail principal. Nesse Gmail da área aberta, que é a sua conta de e-mail que vai estar cadastrada na área aberta, que eu sugiro que sim, você tenha uma conta de e-mail cadastrada na área aberta, justamente para você fazer acesso à Play Store e poder baixar aplicativos na área aberta. Só que olha só, aqui você vai cadastrar uma conta de e-mail que você não vai utilizar, certo? Que vai ficar ali, somente, por exemplo, para que você tenha a possibilidade de baixar aplicativos da Play Store. Inclusive, na sua gaveta de aplicativos, você pode segurar sobre o ícone do Gmail e clicar em desativar. Ele diz que o Gmail vai ser desativado, se eu quiser ativar novamente, é só ir na aba de aplicativos e selecionar o Gmail e ativar. Nesse caso, eu posso desativar, ele vai excluir aqui, olha só, ele não chega a excluir, porque é um aplicativo de sistema, mas ele acaba desativando. E agora você não consegue mais encontrar o Gmail aqui, olha só. O único Gmail que você tem é aquele que é da pasta segura, agora está na área aberta, entre aspas, e acessível apenas através de senha. E se você está se perguntando por que desativou a sua conta Gmail da área aberta, será que não vai abrir a Play Store? Vai abrir normalmente, porque ela está associada a uma conta Google. Só lembra que essa conta Google seria uma conta que você tem apenas para baixar aplicativos da Play Store, porque a conta Google principal vai estar dentro da pasta segura. Ah, e tem um detalhe legal, vamos acessar o meu Gmail e for escrever um e-mail, aqui em anexar arquivo, repara que nos três tracinhos você tem a opção do seu celular e vai parecer que você não consegue, por exemplo, achar aqueles arquivos, seja imagem, documento, um arquivo qualquer que você quer anexar. Só que olha só, pessoal, o pulo do lugar também está aqui. Você tem trabalho e pessoal. O que está em trabalho, você só consegue visualizar o que está dentro da pasta segura, os arquivos que estão na pasta segura. No pessoal, você vê todos os arquivos que estão no seu smartphone. Então, quando eu vou aqui, olha só, em The Sim, Câmera, eu tenho acesso, por exemplo, às minhas fotos. Então, tudo está acessível aqui, mesmo que o meu Gmail esteja dentro da pasta segura, os meus arquivos estão acessíveis para que eu possa anexar. A mesma coisa seria se eu colocasse essa senha para redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, para ter essa camada de segurança a mais e, mesmo assim, eu teria acesso aos meus arquivos, às minhas fotos para fazer as minhas publicações. O bom disso, pessoal, é que é a forma mais segura de você bloquear aplicativos. Eu dei o exemplo do Gmail, mas você pode usar com o Facebook, com o Instagram, aplicativos que não têm a opção de senha própria. O WhatsApp tem a senha própria dele, então é seguro. Mas aplicativos que não têm, você pode utilizar dessa forma. Existem outras opções, como aplicativos de terceiros, como eu falei, só que sempre vai existir a questão de eles poderem ser desinstalados se a pessoa tiver um conhecimento maior. No caso da Samsung, com a pasta segura, tem a tecnologia Nox, então não dá para burlar. E, pessoal, esse é o nosso jeitinho, pelo menos enquanto a Samsung não traz isso nativamente na OneWise 6.0. Eu torço muito para que isso aconteça e eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, carimba esse like, não esquece de se inscrever nesse canal. Eu desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!